Está de volta a comitiva de atletas de Pato Branco que foi participar dos Jogos da Integração do Idoso em Guaratuba. Os jogos começaram em 1995 como proposta do governo para criar um projeto de fomento à atividade física e esportiva para pessoas da melhor idade. A delegação de Pato Branco voltou com excelentes resultados e realizaram esta visita ao secretário municipal de esportes, professor Flávio Craçota, para mostrar as medalhas conquistadas nas modalidades disputadas pelos patobranquenses. Tem o sentido de que a vida continua, a vida segue e nós vamos até onde nós quisermos, então receber o pessoal de volta. O resultado é fantástico, você ficar em 11º no geral, você ter várias situações de 1º, 2º e 3º lugar, isso é ótimo. Mas estar aqui com o pessoal retornando e tendo uma semana agradável, uma semana de competição, demonstrando vitalidade, a expressão de todos felizes, isso é o mais importante. Isso realmente é o chamado esporte para todos, que aí você deixa de ficar somente focado em escolinhas, em rendimento ou em recriação e passa a ter também o esporte de competição para os 60 a mais. A 18ª edição dos Jogos em Guaratuba e Pontal do Paraná no litoral tiveram a participação de 2.400 atletas em 822 equipes que disputaram as modalidades de basquete, relógio, peteca, handball, vôlei, vôlei no escuro, vôlei de praia, tênis de mesa, dominó, dama e xadrez. Lisete, Sansana e Luiz Henrique trouxeram os troféus nas modalidades de xadrez, dama, masculino e tênis de mesa. Foi uma surpresa, foi muito bom. A gente transpira alegria com esse grupo, esse grupo aqui é fantástico, isso aqui é uma terapia. É a segunda vez que eu estou participando, ano passado nós participamos também, eu fiquei em 5º lugar no xadrez, esse ano conquistei o 2º lugar e o objetivo é que para o ano que vem conquistar o 1º lugar. Então ainda estamos aí ativo e vamos participar. A delegação de Pato Branco foi composta por 29 atletas que ficaram em 11º lugar geral na classificação. Foi muito bom a integração deles e tudo, a colocação de 40 municípios participantes, se nós ficarmos em 11º é um salto muito grande. Apesar de alguns desavenços, algumas coisas que aconteceu lá, os imprevistos, mas a equipe realmente foi até mais do que eu esperava. Eles se superaram e me superaram também. Foi maravilhoso, pena que acabou, mas foi muito bom. A integração entre nós, entre os amigos, a competição é muito boa, porque a competição traz vida para a gente. Então todos os idosos têm uma bagagem grande de perdas e acertos e tal. E lá se esquece tudo, se esquece tudo. É uma vida diferente, é uma competição saudável, a gente fica muito feliz. Dona Nadir Trentin foi a atleta mais idosa da delegação, fará 80 anos no dia 25 de novembro próximo. Ela é um destaque e exemplo de alegria de viver e vitalidade que o esporte proporciona também na terceira idade. Olha, eu me sinto muito feliz de estar junto com essa turma, né? Porque eles são muito queridos comigo, me respeitam muito, então eu estou feliz, mais do que feliz. E como é que é o esporte na vida da senhora? Muito bom. Me sinto uma jovem de 40 anos.